Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tamo aqui no Resident 7 Fala os meus rages da última partida que vocês viram, que meu Deus do céu, mas o negócio é difícil hein, caraca Vou trazer pra vocês a última DLC que veio separada, tá bom? Conteúdo extra, tem ainda a gravação proibida que são 4 fitas Eu fiz só a primeira, ainda falta 3, mas eu vou fazer essas principais aqui, depois eu vou fazer quando entra dentro dela Bom, gravação proibida eu fiz a primeira, vocês viram como foi, consegui ficar 3 horas se eu não me engano Ethan deve morrer, meu rage comeu solta nessa aqui, que negócio é muito troll, que raiva que dava E agora eu vou fazer o aniversário de 55 anos de Jack, vamos ver como vai ser Então pessoal, já deixa aquele like, se inscreva no canal, se você é novo no canal, você vai ver que tem conteúdos legais aí pra você Todo dia tem, pode deixar seu comentário aí, compartilhe nas suas redes sociais, é nóis, vamo lá Vamo ver que sofrimento vai ter aqui de novo, porque os outros, meu Deus do céu Que isso mano? Comece a festa Hum, tem separado, olha só Tem como escolher o rádio aqui, é? Ah, tem que liberar mapa, hein? Pelo jeito Leve comida para Jack e alimento Quanto mais rápido você saciar, o maior será a sua classificação Oxi Como jogar Hoje é o aniversário de Jack, 55 anos Para celebrar a família e preparar uma refeição especial Mas não foi o bastante para o velho Ex-ganado Ex-ganado Jack É aqui que você entra, encontre comida escondida no estágio E leve E leve o para Jack Para matar a sua fome dele Hum, cara, eu estou comendo O que está levando tanto tempo? Que isso mano? Você pode encontrar todos os itens, tipo de comida deliciosa no estágio Que estágio é esse? Eu não entendi Pega a comida e traga para Jack Você pode alimentar o Jack e selecionar a comida do seu inventário Sempre que você alimentar o Jack, o medidor de satisfação dele subirá Maximize o medidor dele para concluir o estágio Ah, calma aí meu filho Vamo ver aqui o que tem que ter Tá bom Onde eu vou achar comida aqui, mano? Essas comidas são tudo comida esquisita, mano Ih, fodeu Fodeu Olha a cara disso, mano Olha isso Meu Deus do céu Vamo lá Corre, Berg Cadê? Onde tem comida aqui? Não, aqui não abre Olha a musiquinha que toca ainda, mano Que isso? Essa aqui é a minha Opa, tem aqui, tem aqui Tá Ah não, bicho Sai daqui, mano Por que você tem que aparecer no logo? Mano, é o aniversário do cara e os bichos vêm Fecha essa porta Ah, não dá O que eu tenho que fazer aqui agora? Vai O que é isso aqui? Corre, corre, corre Corre e sai daqui Mano, até o bicho tá com Olha o bicho, tá até com um negócio aqui na cabeça Você é louco? Ele não vai vir aqui até o Jack, vai? Por favor, não vem, né? Deixa eu ver se ele vem Não vem Ah, tem aqui, ó Tem um item aqui Vai O que tem aqui? Ah, tem arma Eu não vi Oxi Ah, eu tenho que jogar pra cá Munição Prima da arma de mão Cartucho de escopeta Pra cá Munição Tá bom, vai Eu não sei o que é isso aqui Mas toma, vai O que o diabo é isso? Não gosto de ter perdão, meu filho? Que engraçado isso, mano Caraca, olha Agora finalmente Calma aí, meu filho Que comida você quer, mano? Ah, não Toma Eita, o que que é isso? Ah, eu não consegui carregar mais Vai, eu vou dar vinho pra você, vai Se encher na cara Deve dar, né? Deixa eu ver Encha a cara aí, vai Cadê? Tá ótimo Manda mais É isso aí, mano Deixa eu colocar esse tempero aqui Porque esse tempero aqui Não é útil Volta pra lá Eu tenho que manter 12 segundos Sempre, é isso? Deixa eu ver Opa Eu não entendi muito Ah, eu ganho mais segundos Perfeito Já tô entendendo Eu vou limpar o... Opa Eu vou limpar essa parte de baixo aqui E depois eu vou pra parte de cima Ah não, bicho Sai daqui, vai Ah não Agora tem dois Toma Tem mais um, vai Toma na cabeça Eu não posso carregar mais, mano Eu acho que eu peguei muita munição, mano Eu não posso deixar com 9, hein Não posso bater 9, vai Toma Toma um champanhe Perfeito Deixa eu fazer isso aqui, ó Eu vou tirar Isso E... Cadê? Pronto Aí eu acho que tá... Aí eu ganho bastante munição Mano, meu celular não para de tocar Quem é que tá mandando mensagem pra mim, sei lá Será que é o descrito? Deixa eu ver Porque tem os pessoal que manda mensagem pra mim O celular toca na hora Tá, tem um prato de comida aqui Eu que não como essa comida nem a pau, Juvenal Opa, tem mais uma aqui Tem uma coisa pra puxar aqui? Não tem Calma aí, meu filho Que jogo doido, mano Sem brincadeira Ah, isso aqui é da hora, mano Gostei Ih, não tá satisfeito não, mano Esse bichinho vai comer a era No bom sentido, tá bom? Vai, toma um prato de comida, vai Toma aí, vai, come aí Tá, eu abri a cara e não tinha mais nada, né? Então vamos aqui Ah, esse bicho chato Eu não vou perder muito tempo com esses bichos, não, mano Eu vou vir aqui Ah, mas pior que não tem como O que é isso aqui? Toma Vai, vai, vai Não dá pra levar esses bichos pra comer, não? Ah, sai pra lá, mano Deixa eu dar comida pra ele Nesse monte de fome Devia ter pegado um monte de uma vez aqui E ter levado Deixa eu aumentar a satisfação desse cara, bro Não, não, não Tá, engorda aí Ah, isso aqui já tá mais engraçadinha Tem mais Tem mais uma barra, mano Aqui não tem mais nada Deixa eu ver se aqui vai Ah, mano Toma Tem aqui Opa, remédio Tem mais alguma coisa aqui? Não tem Deixa eu ver se eu levo mais alguma coisa aqui pra ele Antes de Pronto Já vem dois pratos logo Não, é pra cá Sai pra lá, bicho feio E aqui Eu já fui aqui Peguei tudo Não, eu peguei tudo Aqui também Agora tem que subir pro outro andar Eu só não vi muito É aquele lado ali, mano Falta pouco tempo, hein Toma Come aí, ó Espaguete Espaguete? Isso aqui? Sei lá É, a comida é só mulher, fião Então não reclama Eu vim aqui Essa porta tava tancada, né? Ah, é, tá tancada Tem o que aqui? Vai Não, quer saber? Não vou perder muito tempo com esses bichos aqui, não Mano Vou deixar eles virem aqui, ó Vim aqui, vem aqui E eu dou a volta, vai Ih, vai acabar o tempo Gasco Tem comida aqui? Tem não Não tem Eu acho que é só o Doutor andar Ah, tem aqui, ó Porque os bichos tão nascendo aqui Toma Não sei o que eu ganho com isso, mas Opa, champanhe Vai encher a cara Isso aqui, história Oi, fia Tudo bom com você? Caraca, mano Vou pegar mais aqui Remédio O que tem aqui dentro? É tempero Opa Eita, vamos sair pra lá Corre, Berg Eu não consigo Eu não consigo trocar de arma É só isso É isso mesmo Abre aqui, vai Opa Tem tudo aqui, ó Ih, eu não consigo Ah, é É... É... É fresh Vai Bicho feio Mano, eu sei que aqui tem Então, beleza Eu devia até acertar desses bichos aqui, mano Ih, tô sem barra Corre, Berg Usa a porção aqui Agora eu vou correr Agora eu vou correr, vai Vamos descer lá Vamos dar comida pra esse véio Bebe cagar aqui Eu não sei o que eu ganho com isso aqui Eu acho que eu ganhei uns segundos, né Nossa, eu tomei um susto agora Vai, toma um champanhe aí Toma Agora eu tenho que fazer o que aqui É... Eu só tenho... Eu só tenho munição de mão Então isso aqui, ó Volta pra lá Acho que é isso É só o que dá pra fazer Vai Mano, eu tenho pouco tempo Ah, nem vou esquecer desses bichos aqui Vamos ver se dá pra mim, ó Vou pegar tudo aqui Esse prato aqui, ó Vai Meu Deus do céu Eu acho que eu vou terminar em C mesmo Meu céu Eu não paro de tocar Meu Deus do céu, mano Paga um pouco Eu não consigo recarregar a pistola, acredita? Deixa eu ver se eu consigo Ah, isso Ah, aqui é a recarga especial Nossa, é só um pipoco? Sério isso? Aí eu ganhei uns segundos dessa aqui, ó Pronto Esse cara vai... Eu vou entupir esse cara de comida agora E aí, morreu já? Pronto Agora você vai comer até entupir, mano Vamos lá Ah, pelo menos isso aqui Eu consegui terminar, mano Não é que da hora É Eu fui bem mal, né? C Mas dá pra ganhar Nossa, a partida é muito da hora Essa... Mano, finalmente Uma que eu me animei a fazer, né? Caraca Vamos ver o que O que libera aqui? Item de habilidade Defesa 1 Aumento o poder de fogo Eu acho que é no jogo principal Que vai aumentar isso É O que tem que fazer agora? Ah, aí tem as outras áreas que devem liberar, né? Mas eu acho que só libera se você for B É isso mesmo, ó Ah, entendi Você tem que fazer... Você tem que fazer um desses aqui Pra você poder liberar as outras áreas Provavelmente é isso Consigo a classificação B Pra liberar as outras É isso mesmo Mas, ô Mas da hora Gostei, hein? Curti Curti Esse mapinha aqui é da hora Então é isso aí, gente Não esqueça de se inscrever no canal Deixa aquele like Se você gostou desse vídeo aqui Deixa aí no comentário Se você quer que eu traga mais desse aqui Que esse aqui do aniversário do Jack Foi da hora, mano Eu curti Curti Finalmente uma que eu curti Porque as outras foram tudo rage Ó, vê ranked Ó, tem ranked também Na... Na... Na Renet Eu tô, deve estar aí embaixo Então é isso aí Valeu, pessoal Deixa o like Até o próximo vídeo E fui!